Seu final de ano tem nome e endereço, Polo Air, passa aqui, são dois endereços legais no Shopping Praça Nova em Aracatuba e também no Pruden Shopping. Olha só, vou falar pra você de camisetas masculinas e femininas, ó, uma peça R$ 29,99, quatro peças R$ 99,99. Tem mais, tem Polo, uma peça R$ 49,99, três peças por R$ 99,99, quer dizer, você compra duas e ainda você ganha mais uma. Tem ainda calça jeans, a primeira peça R$ 79,99, a segunda peça sai por R$ 59,99. Tem camisa masculina, a primeira peça R$ 119,99 e a segunda peça R$ 89,99. Nas compras acima de R$ 149,99, você vai concorrer a um cruzeiro, preencha o cupom, você tem direito a acompanhante, você vai se deliciar. Passa aqui, Polo Air.